Eu quero ir quando você não chamar Quando a testar é lá no top Chocar os que é bem Sabes que é o Andrus, toda a gente Amém! Parim e Pachim, eu nem que se caminhar Se a glória, se o cara é ser verdade Parim e Pachim, eu nem que se caminhar Se a glória, se a glória, se a glória, se a glória, se a glória Pachim, eu nem que se caminhar Se a glória, se a glória, se a glória, se a glória Se a glória, se a glóriaio, se a glória, se a glória Amém.